Salmo 34, versículo 12 Quem é o homem que deseja a vida, que quer largos dias para ver o bem? Verso 13 Guarda a tua língua do mal e os teus lábios de falarem enganosamente. Eu vou ler novamente. Versículo 12, do Salmo 34 Quem é o homem que deseja a vida, que quer largos dias para ver o bem? O verso 13 Guarda a tua língua do mal e os teus lábios de falarem enganosamente. O salmista primeiro faz uma pergunta Quem é o homem que deseja a vida, que quer largos dias para ver o bem? Ou seja, quem é que quer viver, viver bastante, largos dias? Quem é que quer viver por um bom tempo? E aqui ele dá a resposta no verso 13 Guarda a tua língua do mal e os teus lábios de falarem enganosamente. Escute isso aqui. É uma história verdadeira a respeito do imperador Napoleão Bonaparte. A derrota de Napoleão, lá na Rússia, há 200 anos atrás, ela foi atribuída ao rigoroso inverno que se faz na Rússia. Temperaturas baixíssimas no inverno, a 40, 50, 60 graus abaixo de zero. Os cavalos de Napoleão Bonaparte, que levavam armas, mantimentos, levavam as provisões. O exército que Napoleão comandava ali, que foi invadir a Rússia, era muito grande. Acontece que ele foi para lá, não era inverno. Mas quando chegou o inverno, quando ele começou a ficar forte, 30, 40, 50 graus abaixo de zero, muitos cavalos se acidentaram nas estradas congeladas, nas encostas, nos lugares por onde passavam. Muitos cavalos morreram. Escorregavam, porque eles puxavam pesadas cargas naquelas estradas congeladas. Aí, dia a dia, o exército foi diminuindo. O exército que ele tinha era mais de 400 mil homens. e esse exército ficou reduzido a menos de 10 mil homens, mais ou menos. Agora, escute, foi um pequeno descuido e o resultado foi fatal. Por quê? Porque os cavalos estavam usando ferraduras que não eram apropriadas para o inverno. Eles tinham que usar ferraduras para o inverno e não estavam usando. Foi um pequeno descuido e o resultado, então, foi fatal. Tiago, no capítulo 3, verso 8, diz assim, A língua não se pode refrear. A língua não se pode refrear. Davi, ele também dá um conselho no Salmo 39, no versículo 1. Eu disse, guardarei os meus caminhos para não delinquir. Delinquir é o mesmo que pecar. Depende da tradução da Bíblia. Então, ele diz assim, Eu guardarei os meus caminhos para não delinquir, para não pecar com a minha língua. Aí ele continua. Enfrearei a minha boca enquanto o ímpio estiver diante de mim. Enfrearei é o mesmo que colocar mordaça, porém mordaça. Colocarei uma mordaça à minha boca enquanto o ímpio estiver diante de mim. Ainda no Salmo 34, no versículo, deixa eu ver, 11, ele fala, ouve-me, eu vos ensinarei o temor do Senhor. Davi já estava aqui, já com muita experiência de vida. Já estava chegando na sua velhice. Então, ele diz aqui, neste Salmo, vinde e ouve-me, eu vos ensinarei. hoje, nós vemos que Davi, ele foi uma bênção na geração dele, ele escreveu muitos Salmos, praticamente metade dos Salmos é da autoria de Davi. tem 150, ele escreveu praticamente metade dos Salmos. Então, muitas coisas, Davi escreveu. E ele falou coisas maravilhosas e ensinou muita gente. agora, hoje, para nós termos uma vida boa, para nós termos uma vida realmente agradável a Deus, e para nós vivermos dias em paz, quando tudo, lógico, depende de nós, então nós precisamos também pegar esta palavra para nós, vinde. O Espírito Santo de Deus, ele hoje diz para você e para mim, vinde, ouve-me, eu vos ensinarei o temor do Senhor. Deus quer que nós aprendamos a cada dia temer o Senhor, temer a Deus, é muito importante, o respeito, a reverência, a consideração, a honra que se dá a Deus, se resume nesta palavra, temer a Deus. Nós precisamos, é a cada dia, é tomar muito cuidado com a nossa língua, são os pequenos descuidos, as pequenas palavras, as pequenas ações do nosso dia a dia, que usamos a nossa boca, que ou está melhorando o nosso relacionamento com Deus e com as pessoas e moldando o nosso caráter ou estão estragando. A palavra de Deus nos diz, pelas tuas palavras serás justificado e também pelas tuas palavras serás condenado. Então, que nós tenhamos cuidado com a nossa boca, com a nossa língua, com as coisas que nós dizemos. que Deus abençoe a tua vida, que o Senhor seja contigo, que Deus possa a cada dia te enriquecer, te abençoar, em nome de Jesus. E se você ainda não se inscreveu em meu canal aqui no YouTube, faça isso, se inscreva, dê um clique no sininho para receber notificações, eu estou todos os dias postando algum comentário, para Deus abençoar também a sua vida. E você compartilha com os teus contatos para abençoar outras pessoas. Que Deus seja contigo. Fica na paz do Senhor. Amém.